shift, eu fico no shift Fistão feio Tá feio Acho que o cara não sabia que eu era Agora, agora! Joguei, pode sair Pulando o baú Shift Porra, GG Shift Matei outro Pega eu, Solid Pega eu, Pega eu Pega eu Vai, vai, vai Shift Nice Coloca o launcher Coloca o launcher Fistão feio Coloca o launcher Vai, vai, vai Shift GG Pô, nós é muito bom, Pai, alguém já falou isso? Mano, vocês é muito chato, velho Vai, pega, pega Pega, pega o ficho está aqui, eu vou estampar, vou estampar, oh 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 biririm, matei 3 que maluindo quem morreu de queda aqui? estou numa rabinha, vou subir o cara está de headstone aqui eu derrubava o cara é louco o que é assim? o louco ele é onde cabia? puxei em 50 para fazer, para fazer, vai vou subir calma, calma, não sabe tudo, espera é você? é, você tem que ficar pronto para coisar pronto para sair? é quando eu falo sai, você sai quando eu falo sai, você sai oi? tá bom é, é, tá bom, tá bom sim aham espera quando eu, quando eu tacar enderpeel, vou falar para coisar calma, 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 calma 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 sai muda eu ficou na shift eu ficou no shift é pouco, tem que melhor matei é é, é, não Tchau, tchau.